Talvez essa partida não saia tanta kill igual sai normalmente, né? Porque normalmente eu pego o helicóptero de ataque e o outro streak lá. Mas ó, eu já teria pego o helicóptero agora, hein? Nesse momento. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Só vamos. M assist. Desligado. Desligado. Zero. Zero M assist. Alguém aparece aqui, por favor? Alguém, alguém. Uh, calma aí que tiro de longe é mais difícil. Uh, boa. Acho mais que o cara de sniper não conseguiu me acertar. E eu sem mira de sniper. Uh, tem dois ali, mano. Eles são perigosos pra acertar daqui. Com o corpo muito exposto. Mas beleza, não tem problema não. Vamos rushar na C agora. O esquema é o seguinte. Galera, acho que M assist faz milagre, velho. Mas M assist não faz ninguém jogar bem, não. Entendeu? Quem joga bem sem M assist, joga bem com M assist. Calma, calma. Quem joga bem com M assist, joga bem sem M assist. É isso. Inclusive, é... A galerinha ficou meio assustada, assim, né? Com aquela gameplay. As galerinhas do PC. Muita gente falando... Ai! Ai, se não fosse o M assist... Não jogava bem... Cara... Black Ops 4, não tinha M assist, não. Nas snipers. Zero, 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 zero. Sério. Tinha nada de M assist. E eu pegava nuke. Pegava clipe foda. Então, assim, esse lance aí do M assist é furada, galera. Sai dessa. Não tem nada a ver, não. O que faz o jogador jogar bem é a mira mesmo e pronto. Aí, o que acontece? Tô jogando sem M assist aqui. Óbvio que a minha mira não vai tá igual com o M assist. E isso não é... Ai! Só sabe jogar com M assist. Não, não é isso. É porque o que acontece? A minha memória muscular, ela já tá, tipo, acostumada com o M assist, entendeu? O tanto que eu viro a arma é um tanto com o M assist. Se eu tirar o M assist, já é outro tanto, entendeu? Então, por isso que a minha mira não vai ser tão boa quanto... Igual se eu tivesse jogando com o M assist. Mas não é aquela coisa, assim, a maior diferença do mundo. O cara que era noob conseguiu acertar todos os tiros porque ele tava com o M assist. Não, não é assim. E eu tô fazendo esse vídeo justamente pra provar isso. Então, se você tinha dúvida ainda nessa questão do M assist, eu espero que você não tenha mais. Ó, pegamos um vetorzinho aqui. Ih, eu tô com os streaks errados, hein? Normalmente eu uso streaks mais alto. Só que como eu tava jogando hardcore, eu deixei os streaks mais baixos com o Wavy, essas paradas. Porque no hardcore é muito bom você usar o Wavy. Então, não vai ter helicóptero, essas paradas. Talvez essa partida não saia tanta kill igual sai normalmente, né? Porque normalmente eu pego o helicóptero de ataque e o outro streak lá. Mas, ó, eu já teria pego o helicóptero agora, hein? Nesse momento. Nesse momento eu já tava soltando o fósforo branco e o helicóptero. Mas não tem problema. A gente pega mais vetor, né? A gente vai pegar outro vetor aqui. Aí, o que acontece? Tô usando a mesma classe daquela vez. Tem nada de diferente. Igualzinho, idêntico. A sala padrão também. Só cliquei no chute house e é isso aí. Então... Pois é, galera. Olha, dava pra eu ter pego mais um betolzinho ali, hein? Não podia ter morrido pro cara, não. Mas, gente, eu não fiz aquele vídeo do PC com a intenção de criar treta, não, saca? Tipo assim, a galera começou a tretar console com o PC. Gente, tem nada a ver. Joga no que você quiser. Joga no que você tem condição de jogar. O importante é você jogar, entendeu? O que eu tava falando do PC é porque eu encontrei alguns caras bem desagradáveis no PC. Entendeu? Coisa que não aconteceu com tanta frequência no Xbox e no PS4. Lógico, tem cara doente em todas as plataformas. Isso é padrão. Mas, no meu caso, os que eu encontrei estavam no PC. Por isso que eu coloquei aquele título do PC e tudo mais, entendeu? Mas se fosse cara de Xbox, teria colocado que era do Xbox. E é isso aí. Mas eu não quero incitar ódio aqui pra as galera começar a treta de plataforma, não. Era só um vídeo de zoeira mesmo, entendeu? Rue, rue, BR. Zoeirinha. E aí... É... Uma coisa que eu citei naquele vídeo, que eu continuo achando verdade, é o seguinte. O mouse, querendo ou não, ele tem vantagem sobre o controle. Sobre o controle, né? Sobre, tá errado. O mouse, ele tem vantagem sobre o controle. Por quê? A precisão que você tem com o mouse, ela é muito mais alta do que a precisão que você tem com o controle. Isso é fato. Isso é fato. Isso não tem discussão. O mouse, ele é mais preciso. Ele é um input melhor, entendeu? Tanto que os jogos FPS, eles foram feitos pra ser jogados no mouse. Galera que adaptou pros consoles e tudo mais. Mas os primeiros FPS surgiram no PC. Então, assim, o meu ponto naquele vídeo era o seguinte. Se tem um cara que é muito bom no mouse e um cara que é muito bom no controle, o cara do mouse tem vantagem. Independente de aim assist ou não. Entendeu? Isso é um fato. Isso é um fato. Isso não tem contra-argumento, saca? Tipo, é isso aí que rola. Então, às vezes eu fico puto, principalmente no torneio. Eu fiquei muito puto com o matchmaking desse jogo aqui. Porque, ao contrário do que eles falaram, eles não estão separando os players pro input. Eu caio muito com sala galera com mouse, entendeu? E aí, nos torneios... Tipo, na sala padrão, tá, tudo bem. Tranquilo, né? Joga contra os caras de PC, beleza. Agora, nos torneios, mano... Nossa, o tanto que eu sofri, cara. Eu sofri demais. Porque você pega um X1 com um cara que é muito bom no mouse, mano... Você não clica, não, saca? Não tem como. Pode ser o spread da vida. Não dá conta, saca? Uh, double kill, hein? Então, era isso. Esse vídeo aqui é uma... É um argumento pra essa galera que tá chorando aí nos comentários do outro vídeo. Ai, AM Assist. Ai, desliguei o AM Assist. Tá aí, ó. Tá desligado. Vídeo sem cortes. Vocês viram que eu não cortei hora nenhuma isso aqui. Tá desligado ainda, ó. Ah lá, desligado. E é isso. Apesar dos caras tá reclamando, eu não vou desligar o AM Assist. Na vida. Eu tô fazendo só esse vídeo aqui pra vocês verem como é que é sem. Mas eu gosto de jogar com o AM Assist. Eu acho que dá uma... Querendo ou não, dá uma facilitada na vida, entendeu? Pra galera do controle, é uma boa. Porque, mano, não é easy. Não é easy jogar no controle. Os caras... Os caras veem a gameplay daquela e falam... Ele me assiste. Mas não considera que eu tenho 10 anos jogando isso aqui, saca? 10 anos jogando de sniper, véi. Então, tipo assim... Não é a mesma coisa de um player novo... Pegar um controle e sair destruindo todo mundo, saca? Não é assim que funciona. Mas... Então é isso aí. Eu vou tentar dar uma concentradinha aqui no final da partida. Já passei minha mensagem. Então a gente pode voltar pra gameplay. Quero ver se eu pego mais um VTOL. Uh, deixa eu usar o Dead Silence aqui. Que eu fico distraído e não uso. Aí os caras ficam me xingando nos comentários. Ai, não usa Dead Silence. Pois é, agora eu tô usando, ó. Fazendo a limpa aqui nas galera. Falta quantos kills? 3 kills pro VTOL. Vou tentar dar uma segurada. Uh! Sacanagem, mano. Morri. Oh, eu tenho um sério problema com o Bolt Action desse sniper. Direto. O Bolt Action puxa. Tipo, ele puxa. Aí eu... Beleza, tá puxado. Eu troco de arma. Tipo, cancelando o reload, essas paradas. Só que ele não tava puxado. Aí ele tem que puxar de novo. Isso é um saco, mano. Isso é muito chato. Mas beleza. Chega de reclamação. Bora mandar balinha. Ó, vai ter trouxa aqui. Uh! Tomei. Tava com medo da mina ali no chão. Ô, tem uns caras que é sacana demais. Os caras soltam duas minas juntas. Aí você desvia de uma e morre na outra. Que é, tipo, humanamente impossível desviar de duas minas seguidas. Não tem como. Porque você leva o dano da primeira, né? Ai, ai, viu? Mas, ó. 42 kills. Não foi aquela ultrapartida de 70 e tantos kills. 80 kills. Justamente por causa do modo, né? Domination. Normalmente eu não pego tanta kill igual no... No hard... Como é que é? Hard point. Hard point e headquarter. São os que eu pego mais kills. E também por causa dos streaks, né? Usando só um vetalzinho. Tivesse soltado um helicóptero. Tinha pegado mais umas 10 kills aí. Mas não tem problema. Porque a gameplay ainda foi foda. Nossa, mano. Vocês viram isso? Mano, vocês viram isso? Os três caras alinhados. Nossa, velho. Se eu tivesse levado os três com uma bala ia ser lindo demais. Cê é louco, cara. Meu Deus. Foda que eu não peguei nenhum clipezinho, né? Nenhuma triple kill. Ou será que eu peguei? Não faço ideia. Acho que eu não peguei, não. Tem um cara aqui, ó. Alguns tiros, assim, são mais complicados de acertar, viu? Sem o MSG. Mas não é nada impossível, não. Acho que é mais questão de costume mesmo. Mas é isso aí, gente. 47 kills. Não foi a melhor das partidas. Mas, dadas as circunstâncias que eu expliquei aí. Foi uma partida muito boa. Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já passei minha mensagem. Mandamos balinha aí no negócio. Primeiro lugar da sala. E é nóis, gente. Valeu. Falou. E fui.